Nazaré da Mata está no aquecimento para as comemorações da Independência do Brasil. Na véspera do Dia da Independência, a cidade contou com desfiles infantis das escolas primárias do município. Educadores e representantes do poder legislativo estiveram presentes no hasteamento das bandeiras. O diretor da escola, Dom Carlos Coelho, fala sobre a fé e a esperança, mostrando a importância de não perder a esperança na pátria. Pode acontecer de tudo em nosso país. Podem roubar, podem destruir as nossas matas, podem poluir os rios, destruir o nosso meio ambiente. O que não é destruído nunca é a nossa fé, a nossa esperança e a certeza de que somos filhos de uma grande pátria. Que nos recebeu, que nos abrigou e que nós temos o dever de defendê-lo. Chegue quem chegar, nós brasileiros somos o Brasil. Hoje é o aniversário da independência do Brasil e até hoje nós não somos independentes. Dependemos ainda de muitas coisas. Mas a independência nasce em cada cidadão. O cidadão é aquele que respeita a sua pátria, respeita os outros, respeita as leis. Se cada um de nós cumprirmos o dever de um cidadão, a pátria será um pouquinho melhor. Lembrando apenas aqui o criador do escotismo, Balden Power, quando ele disse para os seus escoteiros do mundo inteiro, porque ele criou o escoteiro e logo se expandiu pelo mundo inteiro, ele dizia, Nascemos, aprendemos a viver, devemos aprender a morrer, aprender a ser felizes e passarmos pelo mundo, tornando o mundo um pouquinho melhor. É um dever nosso, porque não pode se perder a ideia de que hoje é o dia de nossa pátria. Procurando cada um estudar, trabalhar, fazer tudo, trabalhar com amor para que a pátria se desencrença e seja uma pátria forte e feliz. Então hoje vivenciamos essa data que é muito importante para todos os brasileiros. As festividades se encerram amanhã com apresentações de desfiles cívicos.